Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, produzida para veiculação nos perfis digitais da TV USP e também no canal universitário de Piracicaba. E hoje nós vamos conversar sobre um projeto cultural que se propõe investigar a influência que o Rio Piracicaba tem na cultura do nosso município. Esse é o projeto Reverbeirar Jornalismo Cultural Podcast, uma iniciativa de um grupo de realizadores culturais aqui da nossa cidade, com os quais eu converso a partir de agora. Eu queria convidar então o jornalista e produtor cultural Rafael Bittencourt e também o fotógrafo e educador Bruno Fernandes para participar desse bate-papo com a gente. Bruno, Rafael, obrigado por aceitar o convite para participar do Conexão TV USP. Olá Fabiano, olá amigos da TV USP, amigos do Conexão TV USP. Fabiano, primeiramente, muito obrigado pelo convite, para a gente poder falar de algo que a gente gosta tanto aqui, que é esse nosso projeto Reverbeirar, do qual a gente tem grande paixão por ele. Obrigado pelo convite, tá? Estamos à disposição. Então, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rafael, todo mundo que está assistindo a gente pela TV USP. É um prazer poder falar um pouco do projeto e estar conversando sobre temas tão importantes hoje. Legal. Eu quero começar perguntando para vocês como é que nasceu a ideia do nome, que eu achei genial, né? River Beirar, né? Primeiro, como é que nasceu a ideia de um projeto de podcast, para depois explicar como é que chegou a esse nome? Legal. Eu atuo como jornalista já há praticamente 20 anos, e ao longo desses 20 anos, boa parte desses 20 anos, eu tenho me dedicado e me debruçado sobre a área cultural, sobre a área de jornalismo cultural. E trabalhando, cobrindo eventos, cobrindo realizações, e também trabalhando como assessor de imprensa para instituições da área cultural, eu tenho percebido, ao longo desses anos, que muita da cultura pirascabana tem a sua gênese no Rio. Muitas das manifestações culturais pirascabanas têm tanto a sua gênese no Rio como o fomento ao longo dos anos. O Rio é muito importante para essa manutenção e pelo fomento. O Cecília Elias Neto, que é um grande pesquisador, historiador, jornalista da cidade, ele tem uma fala muito icônica, em que ele diz que o Rio é a gênese da cidade, o Rio Piracicaba é a gênese do município. Isso é a gênese geográfica, a gênese política e a gênese cultural. E na cultura isso é muito presente, realmente. E percebendo isso, percebendo essa importância que o manancial tem dentro de uma cultura tão rica e tão plural que Piracicaba tem, eu fui procurar alguns registros, documentos. A gente encontrou muita coisa legal, mas a gente sente, pelo menos eu desconheço, pesquisas mais robustas. Sabe, material tanto acadêmico como material de pesquisa midiática, de uma forma geral, mais robusta, que aborda diretamente essa influência do Rio Piracicaba na cultura. Então, apaixonado pela cultura piracicabana, apaixonado pelo caráter social que a cultura tem, a gente resolveu, conversei com essa equipe maravilhosa aí, do qual o Bruno faz parte, do qual a jornalista e educadora Cláudia Ascensi faz parte, da qual o músico e produtor musical Maurício Cury Jr. faz parte, a gente conversou, e resolvemos fazer esse projeto. Por que uma série de podcasts? Na verdade, desde que eu vi essa necessidade e tive essa vontade de abordar diretamente essa questão da influência do Rio na cultura, muitas ideias passaram pela minha cabeça. A coisa começou a fervilhar e as ideias surgiram desde criar um livro, de escrever um livro, e claro, daí exigiria uma pesquisa bastante completa, bastante longa, e um processo de redação também bastante longo. Mas acho que nos últimos dois anos eu tenho me apaixonado cada vez mais por essa linguagem do podcast, que é uma linguagem, eu acho que, fácil, acessível a todos. O podcast tem uma característica de você pode ouvir o podcast em qualquer momento, como, por exemplo, lavando louça, fazendo faxina, que, particularmente, são os momentos em que eu ouço podcast, são momentos como esses. Eu acho que você não precisa parar o que você está fazendo, você pode ouvir podcast em qualquer, praticamente em todos os momentos da vida. E veio, a gente teve contato, a gente ficou sabendo de um edital, da Lei Rouanet, da Lei Emergencial de Blanc, na verdade, e vimos que esse edital tinha tudo a ver com o que a gente planejava, o que a gente queria executar, e resolvemos escrever para esse edital e fomos contemplados. Por isso, então, o trabalho começou. Quanto ao título River Berá, é bastante curioso mesmo, na verdade, tem um pouco a ver com o River, que é Rio em inglês, a gente sabe que a cultura piracicabana tem uma influência em alguns aspectos, existem estrangeiros aqui na cidade, muita coisa é feita também pensando em atingir também o mercado exterior, a gente tem, por exemplo, o Salão Internacional de Humor, que é um dos alvos, um dos focos da pesquisa, tem festival de música internacional, encontro de corais, que atingem corais no mundo inteiro, que tem essa visibilidade internacional. Então, tem o River, que foi englobado aí no nome, com o Beirar. O Beirar tem um pouco dessa questão das manifestações culturais que beiram a margem dos rios, a margem do rio Piracicabana, especificamente, e também tem essa ideia de reverberar os resultados que a gente tem obtido ao longo dessa pesquisa. Então, foi um... Confesso que a minha primeira ideia foi dar um nome como River Beirando, mas daí seria uma coisa meio gerúndice, conversando com a Cláudia, e a Cláudia deu o nome de colocar River Beirar, até porque fica com um ar meio de verbo, né? Fica com uma coisa mais ampla, e a gente optou por esse título aí, River Beirar. O que a gente quer mesmo é riverberar todas as nossas pesquisas, as nossas conquistas ao longo da execução desse projeto aí. Muito legal, muito legal. Agora, Bruno, como é que se dá a divisão do trabalho, né? Dinâmica, mecânica do trabalho de vocês? Nós temos educadores, por excelência, mas dois jornalistas, um fotógrafo e um músico. Como é que vocês esquematizaram aí, levando em conta também toda essa questão da limitação por conta do tempo de pandemia e tal? Como é que tem funcionado a dinâmica do trabalho de vocês? Então, Fabiano, a gente tem buscado sempre manter um diálogo constante, né? Tem sido desafio do tempo de pandemia. Então, as conversas por WhatsApp, tanto no sentido de... E aí, eu agradeço muito o Rafael, a Cláudia, que têm sido nossos orientadores das ações e tal, mas principalmente no sentido de quem faz o quê, o que precisa ser feito, os prazos, né? Mas também o trabalho do desenvolvimento intelectual do projeto. Então, quando surgem pessoas interessadas, contatos, ideias, né? Então, a gente vir e mexe e está trocando mensagens pelos canais de comunicação, pelas redes sociais. E, principalmente, nessa ideia de trazer... Tentar torná-lo o mais participativo possível, né? Tentar se aproximar o quanto mais as pessoas. E é curioso que as pessoas têm se aproximado. Tem enxergo muita gente, ideias ótimas, histórias, né? E, principalmente, elementos que nos colocam a ideia de que a cultura, a natureza e a humanidade de fato são muito integradas, né? Então, acho que todos esses elementos têm surgido muito fortes em todo esse processo. E a gente está tendo que dialogar o tempo todo, porque é uma necessidade de entender essa complexidade, né? E o rio Piracicaba, para Piracicaba, é quase sempre poesia, né? Para os piracicabanos, para as piracicabanas. E eu acho que isso que é o grande... Que está sendo o desafio desses tempos, né? Compreender esse todo, essa complexidade existente, né? E na relação das culturas, das tradições, com a natureza do rio. E está nesse momento de distanciamento que nós estamos tendo que sempre aprimorar os mecanismos de comunicação, porque, de fato, é isso, né? Eu tenho feito, me dedicado a tentar trazer um pouco do site uma forma didática, participativa, torná-lo vivo, né? Tenho conversado muito com o Rafael, com a Cláudia, sobre isso. E a gente tem tentado operacionalizar uma agenda de rotinas, de, né? Então, com o trabalho dos releases, com aquilo que vai para a imprensa, com a construção dos podcasts, né? Que tem sido muito interessante, o material tem ficado muito bom mesmo. Com o movimento de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas que estão acompanhando. Acho que tem sido uma experiência muito importante. Legal, legal, Fabiane. Inclusive, o Bruno tocar nessa questão do diálogo com as pessoas. Que a gente... Nós nos comprometemos a fazer três episódios. São três episódios de 30 minutos. De podcast. O primeiro, que já está no ar, para quem quiser conferir, já pode acessar tanto o site que o Bruno tem trabalhado, tem sido debruçado e feito um trabalho bem legal, que é o reverberar.weeksite.com.br, início. Ou, para ser mais fácil, pode simplesmente acessar a nossa página no Facebook. Só digitar Reverberar. Está, inclusive, atrás aqui de mim, no banner. É a mesma grafia, Reverberar. E lá já está disponibilizado o link que leva para o site, que está disponibilizado no primeiro episódio. Esse primeiro episódio trata das tradições e dos patrimônios imateriais da cidade. Eu acho importante a gente falar de patrimônios imateriais, porque a gente fala a palavra patrimônio. Primeiramente, vem à mente os edifícios, né? As edificações, os prédios, são os patrimônios materiais. Aqueles que são tombados e que têm a sua importância gigantesca também por trazer a memória, por carregar a memória da sociedade e evidenciá-la por muitas gerações. Mas aqui a gente quer trazer os patrimônios imateriais. Aqueles que são as tradições, aquilo que não é palpável. Mas são as tradições, são os costumes. E Piracicaba, especificamente, tem dois patrimônios imateriais registrados pelo CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural. Quando é patrimônio material, a gente fala que ele é tombado. E quando é imaterial, ele é registrado. Piracicaba, nós temos dois patrimônios imateriais, que é a Festa do Divino e o Dialeto Caipira-Cicabano. A Festa do Divino, como todo mundo sabe, é uma festa com mais de 100 anos, que acontece no rio, às margens do rio, e também no rio. O rio tem uma grande importância na manutenção, na origem, na manutenção. E o Dialeto Caipira-Cicabano vem de povos distintos que vieram para cá, também por conta do rio, do rio Tietê, que acaba desembocando aqui no rio Piracicaba. No primeiro episódio, o Cecília Elias Neto conta um pouco dessa história, dessa parte das águas, da importância das águas, na difusão do que veio a ser o nosso dialeto, o nosso sotaque. Esse é o primeiro episódio, que já está disponível, já está no ar. Vão ser também dois episódios, em breve, que já estão sendo preparados quase que simultaneamente, que é um sobre o Salão Internacional de Humor, que não começou às margens do rio. A primeira edição foi na Praça José Bonifácio, em 1974, no meio da ditadura militar. Então, imagine o que um evento, baseado em charges, baseado no modus operandi, que tem como sua natureza incomodar os poderosos, imagine o que esses organizadores, lá nos anos 70, não passaram de ansiedade, de dificuldade nessa época. E, a partir dos anos... A partir de 98, 99, ele passa para o Engenho Central, a mostra principal é transferida para o Engenho Central, e o evento ganha muito, a partir daí, em termos de identidade. Inclusive, a gente tem, no segundo episódio, o Camilo Riani, que é presidente do Salão de Humor da Unimap, presidente do Salão Universitário, e que é uma pessoa muito importante para o Salão Internacional. Ele fala desse processo de transição, e o quão importante foi essa mudança para as margens do rio. Esse foi o segundo episódio. E o terceiro, a gente aborda a musicalidade pela Cicabana. Muitos dos músicos, artistas, bebem dessa fonte. Piracicaba é rica em todas as manifestações culturais, é um celeiro muito forte e muito rico de artistas, e na música não é diferente. Então, a gente tem aí músicos da MPB, do samba, do sertanejo de raiz, do rock and roll, que bebem muito dessa influência. Festivais criados na música para aproveitar a influência do rio, como o Festival Rocaipira, por exemplo, que acontece no Engenho Central, às margens do rio. E eu lembro até hoje que o primeiro Rocaipira, que foi em 2015, foi encerrado com o Rio de Lágrimas, em versão hardcore, feita pela grande banda de hardcore de Piracicaba, Mazarop contra o Crime, no momento em que todo mundo subiu ao palco ali e tocou o Rio de Lágrimas, em versão hardcore. Então, a gente quer abordar muito essa influência do Rio Piracicaba nas culturas e de uma forma geral da cidade. Fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí, que tem mais reverbeirar depois do intervalo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, A Justiça da Democracia. A Justiça da Democracia. Estamos de volta com Conexão TV USP. Hoje conversando com o Rafael e o Bruno da equipe que produz o projeto cultural River Beirá. E como nós já vimos falando aí, no primeiro bloco, um grande desafio produzir tudo isso, produzir conteúdo para diversas plataformas em meio a esse tempo de pandemia, que limita muito nossas possibilidades de ir e vir, nossas possibilidades de contato e mesmo de pesquisa. Eu queria entender um pouquinho, Rafa, Bruno, como é que se deu esse processo? Como é que vocês planejaram a questão aí do cronograma de vocês? E também falar um pouquinho das plataformas. Porque a gente está falando de um projeto de podcast, mas o Bruno já citou no bloco anterior também que nós temos um site. Quer dizer, vocês têm produzido conteúdo ou têm aberto janelas para a distribuição desse conteúdo em diversas plataformas. Qual é a proposta com isso? E o que vocês esperam do projeto? A nossa expectativa é atingir um público amplo. Claro que a gente está falando de um assunto que é caro a Piracicaba, nos é caro, mas é caro principalmente para a comunidade piracicabana, mas a gente entende que tem aspectos culturais e aspectos aí de resgate histórico que são importantes para as pessoas e para pesquisadores de uma forma geral. Inclusive, uma das coisas que a gente se propôs a fazer é que ao final do projeto a gente vai entregar um CD com gravação dos podcasts, podcasts na íntegra para o MISP, a Célula MISP, que é o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba, que é um espaço localizado na Estação da Paulista que tem como objetivo funcionar como um acervo, como uma espécie de hemeroteca de materiais audiovisuais que de alguma forma retratem a cultura piracicabana. A gente está querendo com esse projeto dar, não diria um pontapé inicial, porque já há alguns trabalhos nessa linha, mas a gente quer contribuir para esse trabalho que a gente acredita ser tão importante e proporcionar para os próximos anos que novos pesquisadores, até alunos de ensino fundamental, ensino médio, alunos acadêmicos e jornalistas, comunicadores de uma forma geral possam ampliar esse projeto, ampliar essa pesquisa utilizando o nosso projeto como corpos, como uma das bases de pesquisas. a gente acha que há muito, a gente não vai conseguir tocar em todas as, infelizmente, em todas as manifestações culturais de Piracicaba, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto ao longo dos três podcasts, mas a gente acha que a gente vai poder contribuir muito nesse sentido para poder, futuramente, possibilitar e auxiliar novas pesquisas, possibilitar que uma galera consiga continuar essa pesquisa. e dentro das plataformas que você falou, Fabiana, a gente realmente tem o Facebook, que é uma rede social e que tem como objetivo fazer essa troca mesmo e o Bruno sabe muito disso, a gente tem muitas pessoas que têm procurado a gente nesse sentido para ampliar, como eu disse no primeiro bloco, a gente se comprometeu a fazer três episódios, mas devido à procura a gente vai fazer um quarto já com certeza e possivelmente um quinto também e tem nos procurado via redes sociais e além disso temos o site e o Soundforge. É isso, Bruno? Isso. E essa última plataforma, o SoundCloud, que é onde a gente consegue... É, SoundCloud, né? Onde a gente consegue disponibilizar todo o material audiofônico que foi produzido, o podcast. Eu acho que é super interessante porque, veja, o quanto hoje nós temos de veiculação de podcasts virou quase uma febre, principalmente entre a juventude e isso tem me colocado no desafio de que nós que trabalhamos também com educação, que provocamos outras possibilidades de mundo, que buscamos um resgate da cultura, da natureza, ter uma ferramenta democrática, comunicativa, que pode ser produzida a muitas mãos, muitas pessoas colaborando na construção das narrativas, as ideias. Ter tudo isso de forma democrática eu acho que é um caminho super importante e acho que esse é um dos pontos centrais do projeto, se desafiar a colocar um meio comunicativo democrático, moderno, para contar histórias de muitos tempos, de muitos séculos e principalmente ligados a uma natureza, a natureza de um município com a relevância que é a Pirescaba. Então, acho que isso tem sido o principal, trazer essa linguagem que continua sendo a linguagem do rádio para as mídias digitais de forma democrática em plataformas gratuitas, eu acho que é o ponto-chave do que o projeto está se desafiando e tem dado resultados muito interessantes até então. E mais do que isso também, né, Bruno, eu acho que mais do que a gente abordar a cultura Pirescabana, até a questão da gente abordar a questão ambiental e a importância ambiental. No primeiro episódio, o professor Marcos Sorrentino, da Exalc, ele faz essa ligação da cultura, da importância da cultura com a questão ambiental e da preservação da natureza. E falando de preservação da natureza, a gente está falando da preservação da vida humana, eu acho que é por aí também, né? É, com certeza. Se você for parar para pensar, como eu comentei anteriormente, não existe uma dissociação entre a cultura, a natureza e a humanidade e a vida, né? É uma coisa só, né? Se hoje a gente tem o desafio de ver o rio Piracicaba limpo, né? Com outros ares, né? Com uma nova, com uma natureza mais viva, como todo Piracicabano, toda Piracicabana sonha, né? Passa por lá, fica triste quando está poluído, quando está com cheiro ruim, né? Eu acho que isso é principalmente uma ideia da gente se reconectar à natureza do lugar, ao espaço, né? E isso, pela cultura, existe um caminho, né? Porque viver um rio cheio de vida é fundamental, como bem dizia o professor Carlos Brandão, né? Viver a natureza do rio, estar presente ali, viver as tradições, conhecer a história, é uma forma de se reconectar à natureza do lugar também, né? E acho que uma cidade que se conecta, que se reconhece dentro de um espaço natural, como é o rio Piracicaba, como é toda a natureza que o envolve, tem o caminho possível de tentar transformar, construir nossas realidades e, principalmente, quem sabe, novos futuros também, que acho que isso é muito necessário, nós estamos vivendo isso, vendo isso claramente nos tempos que vivemos, né? Mas eu acho que esse é o ponto principal, essa integração entre esses fatores é o que me traz a esperança de que, quem sabe, a gente não possa ver um rio mais cheio de vida nos próximos anos, nas próximas décadas. É isso. Muito, muito legal. Agora, e questão de parcerias, como é que vocês têm trabalhado isso no âmbito do projeto? Com certeza, vocês são quatro pesquisadores envolvidos diretamente nisso, mas creio que muita gente tem colaborado para a concretização desse projeto, inclusive para a expansão, como o Rafael já citou aí, adiantando aí, com a possibilidade de se produzirem mais episódios. Como é que tem se dado isso no âmbito das parcerias? Eu acho que a gente tem abordado bastante amigos, colegas, parceiros, entrevistados que a gente tem feito ao longo da vida, tanto por conta do trabalho, como jornalista que eu particularmente tenho, que a Cláudia particularmente tem, que o Bruno tem aí como pesquisador, o Júnior também, o Júnior, o Maurício, que tem no trabalho dele como produtor. A gente tem se conectado muito com pessoas para que a gente consiga disseminar isso e produzir os episódios, como o Bruno falou, a importância da gente unir pessoas. Eu acho que um dos objetivos também dessa série de podcast é que a gente consiga unir pessoas trabalhando em prol da disseminação de sua manifestação cultural, mas só que mais do que isso, da difusão da cultura piracicabana de uma forma geral. Então, a gente tem acionado desses músicos aí que atuam nessa esfera, galera do Salão de Humor que tem sido muito legal com a gente, tem aberto as portas aí e gravado entrevistas com a gente. Às vezes, à noite, de finais de semana, o pessoal manda por conta desse problema, da problemática aí da pandemia. É um momento da gente se cuidar, sim, precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar dos próximos. Então, havia uma proposta inicial e uma ideia inicial que a gente faria algumas entrevistas presenciais, mas a gente mudou por conta do momento que a gente vive. A gente tem feito essas entrevistas de forma online, por telefone. A comunicação facilita muito as mídias, de uma forma geral, a tecnologia que a gente vive facilita bastante nesse sentido. É claro que nada troca o contato olho a olho, o contrato pessoal, o trato pessoal com as pessoas, mas eu acho que a tecnologia tem nos ajudado muito nesse sentido e esses parceiros, as pessoas que a gente tem contactado têm entendido isso e elas entendem também que é o momento da gente se preservar mesmo e a gente tem conseguido fazer muita coisa dessa forma online, que de forma alguma tem prejudicado o trabalho, acho que muito pelo contrário, tem ajudado muito. A gente chegou a falar com pessoas que não estavam em Piracicaba, por exemplo, que são daqui, mas por algum motivo o pessoal profissional estava fora e a gente falou pro WhatsApp, por exemplo. Rolou uma troca muito legal que permitiu isso. Então, é um projeto, como o Bruno falou, feito a muitas mãos, sempre trazendo a nossa visão, mas que a gente quer ouvir a visão das pessoas, a gente quer ouvir como as pessoas têm encarado o projeto, como as pessoas têm visualizado o projeto de uma forma geral. Até aproveitando, Fabiano, eu queria dar a deixa para quem quiser convidar primeiramente as pessoas para ouvirem o nosso podcast, o Reverberar. O caminho mais fácil, eu acho, é acessar o Facebook, Reverberar, ali facilmente, como eu disse, a grafia aqui, Reverberar, aqui no Facebook, está aqui embaixo também. Muito fácil, lá já tem o link para o primeiro episódio, já tem alguns conteúdos que a gente produziu, e eu acho que ali, em box, a gente já pode deixar uma mensaginha, ou no próprio site, né, Bruno? As pessoas podem deixar uma mensagem para a gente, né? Sim, tem uma sessão de contatos lá, onde é possível encaminhar um e-mail, e no próprio site também, você já consegue acessar de forma muito fácil, o primeiro podcast já está lá, quando a gente tiver o segundo, logo imediatamente também já, a gente já sobe ele por lá também, e acho que a gente está nessa expectativa, né, de que as pessoas vão acompanhando o desenrolar do processo e vão trazendo novas ideias, né? Quem sabe disso não se forma uma rede, não se forma contato, e a gente vai perpetuando isso pós-projeto, né? Projeto sempre tem começo, meio e fim, mas as ideias podem continuar, né? E eu acho que boas ideias que trazem, principalmente soluções estratégicas, né, em momentos que a gente está com dificuldade de atuação coletiva presencialmente, né? Mas quem sabe a gente não consegue fazer dos espaços da internet um espaço de fato educador, né? Um espaço que traga essa construção do diálogo, das ideias, da diversidade, então tem sido interessante, e aí fica o convite, o nosso espaço está lá, entra em contato com a gente, estamos querendo conhecer mais pessoas, novas ideias, estamos abertos, né? Gente, muito legal, parabéns Bruno, parabéns Rafael, Cláudia, desculpa o nome do... Maurício, Maurício Cury Jr. Maurício, legal, parabéns por essa iniciativa pessoal, fantástico, e eu espero que você escolha muitos frutos disso, aí para a galera que ficou interessada, galera aqui da Terrinha, sabe que o Rio é extremamente importante para a cidade, sobre todos os aspectos, então está aí embaixo o perfil do Facebook, está aí também o site que o Bruno criou, vale muito a pena conferir, Bruno, Rafael, mais uma vez, muito obrigado por participarem do Conexão TVU. Legal, Fabiano, a gente que agradece o espaço aqui, a gente agradece o convite, a gente fica muito feliz, e nos colocamos à disposição, para o que for preciso, só falar com a gente. Obrigado, Fabiano, obrigado, Rafael, pelo momento de conversa, estamos à disposição, e agradeço também todo mundo que acompanhou, está acompanhando a nossa entrevista, e ficamos à disposição. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TVU, lembrando que ele é feito para você, então suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários são sempre muito bem-vindos, envia através dos nossos perfis nas redes sociais, será um prazer conversar com você. Nós nos encontramos na próxima semana para saber um pouco mais sobre o cenário de Piracicaba e assuntos relevantes para a nossa sociedade regional. Um abraço e até lá. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.